Beleza, retomando o outro vídeo que eu fiz, são 14 horas e 30 minutos, estamos aqui na cidade de Campo Magro, minha cidade onde eu criei, no estado do Paraná, distante de 20 km de Curitiba, capital do Paraná, essa aqui é a rodovia PR090, antiga rodovia do café, liga até Castro, aqui é o centro do Campo Magro, é uma vila modesta, mas cheia de gente boa, eu faz 35 anos que eu moro aqui, conheço praticamente muita gente aqui, todo mundo, me criei aqui em minha adolescência, dá calor, Esse é o posto de gasolina, é o único posto que tem aí, Minha mulher se criou aqui, essa casinha não tem mais aqui à esquerda, à direita, Mudificou muito aqui, Conheço todo mundo aqui gente, todo mundo que mora aqui praticamente eu conheço, Me criei aqui desde os 12 anos de idade, faz 35 anos que eu moro aqui, Caminhando um amigo meu aí, o Marcel, Ah não, isso aí eu acho que é dele, trocou, se você não trocou, Aqui antigamente tinha um motocross, aqui à direita aí, Hoje não tem mais, fazia muita festa aí, dava muito, Então vocês estão conhecendo aí o lugar praticamente onde eu me criei, Vivi a minha adolescência inteira aqui, minha infância, Estou passando pela rodovia aqui, a BR, É uma estradinha bem vagabundinha que também não, Ninguém investe porque não tem, não tem lucro nenhum, Não tem uma Petrobras, não tem uma Rotorantina, não tem nada, então é, É um lugar de pouco movimento, Estrada muito perigosa, muito cheia de curva, Sem locais de ultrafaçagem, Já deu muitos acidentes, já perdi a conta de quantas pessoas morreram, Nessa rodoviazinha aí, Amigos, Muita gente já viu morrer aqui, Então eu me criei por aqui, gente, Toda essa região que eu conheço, Uma palma da minha mão, Embora hoje quase não circulo mais por aqui, Porque trabalho muito, né, não dá tempo pra quase nada, Mas eu conheço tudo, Desde, Dos 12 anos, Desde 1982 que eu moro aqui, Chegou muita gente nova, Apareceu muita gente diferente, Mas, Os mais antigos moram tudo por aqui, A gente se veja bem conhecido aí, Pra dar uma cozinada aí, Muito difícil, Acho que, Uma ou duas vezes da vida, Passei aqui, Com, Com caminhão, Minha mãe mora aqui próximo, Vou parar lá, Pra vocês dar uma olhada lá, Tem uma piscina aqui, Tem uma canja, O pessoal paga um quileirinho ali, Pode se divertir ali, Aquela, Estrutura que vocês estão vendo lá em cima, É um colégio de freio, Conheço lá, Aqui se as ruas que era prefeitura antigamente, Agora não é mais, Eu estudei lá naquele colégio, Lá em cima no topo, Se vocês observarem, Vocês vão ver lá, Fica, A paróquia né, Como eu falei, Aqui é o trevinho, Aqui em cima na esquerda, Com o colégio, Colégio das Freiras, Fui educado aí no colégio, Fui catequista, Formei duas turmas, De comunhão, Três turmas de comunhão, Uma turma de Crisma, Vivia aí na igreja aí, Fiz estudo bíblico, Conheço, Dava aula de Crisma, Dava aula de comunhão, Chegando próximo da casa da minha mãe, Aqui é de um amigo meu também, Estudou comigo desde criança, Contou um lava-car, E tá ganhando dinheiro pra caramba, E tá ganhando dinheiro pra caramba, Parar ali na banquinha da minha mãe, Minha mãe tem um comércio ali, Uma lanchonete, Um barzinho, Fizer surpresa ela, Vai ficar surpresa de ver eu aqui, Camila, Aqui não tem esses carros, Parar aí, Dá um oi pra mãe lá galera, Até depois,